Nós temos aqui, olha, hoje é dia 3 de março de 94, olha aí, 11 e 14, nós temos aí o Vitor que tá chorando, acho que ele tem mais dente, a Erika tá preparada pra ir pra neve, manda um beijo aí, Erika, pros brasileiros, tá, agora vamos, agora vamos ver a neve lá fora, só que vai ser a neve, o pessoal tá lá fora, eu já fui hoje de manhã pra universidade, mas o nosso tá tudo limpo ainda, então olha aí, ó, vem Erika, Erika, vem Erika, a Erika tá indo pra neve, corre, dá um pulo na neve, Erika, bora Erika, bora, vai, dá um pulo, jump, come on Erika, jump over there, slow, there Erika, there Erika, there Erika, there Erika, aqui é a entrada do nosso prédio, churrasqueira, olha aí, ó, tem neve, olha lá, ó, nós vamos ver os carros lá na frente agora, vai Erika, andando Erika, andando Erika, vamos lá ver os carros, vamos lá ver os carros, meu carro tava bem aqui hoje, nesse local, Erika, come here, e aí, ó, 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 E aí, Fabenagem? Aqui é um carro tentando sair aqui, Ale. Erika! Se você tirar, vai machucar a mãozinha em causa do gelo. Erika, deixa a mamãe ver você na neve. Tem que limpar o gelo assim. Olha Erika na neve, olha a altura dessa nevinha, gente. Deixa eu filmar os vizinhos aqui tentando tirar o carro do estacionamento. Olha a altura dessa neve em cima dos carros. Dia 3 de março, de ontem para hoje, caiu uma neve bastante alta. Olha como está a entrada do nosso apartamento. Apartamento. Nem dá para passar. Ah, Erika! Mamãe quer ver, olha. Erika! Diz bye bye! Diz bye bye! Levanta menina! Na escolinha tu brinca na neve! Ei Erika, tu brinca na neve na escolinha? Deixa a mamãe ver, Erika. O que é que ela está fazendo aí? Diz para a mãe! Uhuuu! 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 Erika! Deixa mais ver filha! Erika! Deixa mais ver filha! Erika! Uuuu! Erika! Deixa mais ver onde você está! Erika! 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 Ela vai acabar perdendo as botinha Elça! Não vai não! Você não botou a meia, né? Na botona? vai lá pra dentro tem que estar nele